Heró aqui galera, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui com a Thaís, a Thaís ela trabalha na construção Ela vai falar um pouquinho aí de como é o dia a dia, a rotina dela, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e já deixa o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Vamos lá! Grande Thaís! De onde você vem no Brasil, Thaís? Eu sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, encostadinho em Porto Alegre Quanto tempo de Estados Unidos você tem? Quanto tempo você já está aqui? Eu, 3 anos já 3 anos, 3 anos Agora, já entrando já na parte de trabalho, né? Primeiro trabalho que você teve aqui, né? Eu não sei se foi construção, o que foi? Não, meu primeiro trabalho aqui foi como se fosse um part-time O que é um part-time? Porque tem gente que não sabe o que é part-time É tipo um bico no Brasil Isso, um bico Eu trabalhava cuidando de duas crianças e tipo, foi muito assim, só um quebra galho mesmo por duas semanas, não era um valor fixo, eu ganhava 40 dólares pra cuidar dessas crianças Então, até que tive uma oportunidade de estar entrando na limpeza de construção Oh, limpeza de construção Limpeza de construção Comecei com uma senhora brasileira, me deu oportunidade Só que o problema era que ela não tinha trabalho fixo Era trabalho dia sim, dia não E a maioria dos trabalhos dela era sexta, sábado e domingo Aí ficava muito complicado, porque tinha semana que eu ganhava 300 dólares Aí tinha semana que demorava duas semanas pra mim tirar pelo menos 700, entendeu? Hum... Aí então comecei a buscar outra coisa, até que eu tive a oportunidade de um conhecido meu Trabalhava na construção e sabia que tinha mulheres lá Conversou com o patrão dele, perguntando se tinha uma vaga em qualquer coisa Mas que eu queria ganhar um salário fixo, nem que fosse 300 dólares mais fixo, entendeu? Sim, sim Pra mim poder me programar Aí o cara falou, ó, traz ela aí e tal Aí eu fui Aí a princípio era pra mim começar a trabalhar, começar fazendo o tape, né? Que é a massa corrida que ele chamou no Brasil E cheguei lá, o cara falou assim, não, vai pra pintura Aí eu fui Nunca fiz pintura no Brasil, não tinha noção nenhuma Nunca pintou nem o quarto Não cara, nunca tinha pintado nada no Brasil O que você fazia no Brasil? Eu trabalhava numa loja, era gerente de loja E nunca tinha... Tipo, nada a ver, né? Nada O máximo que eu tinha no Brasil era de ver alguém pintando na minha casa, entendeu? Sim Mas nunca tinha pego nenhuma ferramenta, nem nada E aí quando eu cheguei lá, beleza, vamo embora, né? Vim aqui pra ganhar dinheiro, vim aqui pra fazer, vou trabalhar E como que foi assim, tipo... Cara, no início foi bem complicado Porque eu não tinha experiência nenhuma Mas eu sempre tinha muita força de vontade de aprender Eu queria aprender Queria me meter nos negócios e aprender, sabe? Aí eu fui me ligando nas coisas Eu cheguei lá e comecei a fazer o básico Básico do básico que era Fechar as paredes Fazer as coisas que eu não sei como explicar pro pessoal Passar o coque que é um revestimento que tu passa no rodapé Pra tampar os buracos Tampar os buraquinhos das madeiras Coisas bem simples, assim, bem simples mesmo Aí eu comecei a notar que o pessoal queria comprar ferramenta Era um ponto a mais nessa empresa Porque nessa empresa ela não dava ferramenta Então se tu tinha as suas ferramentas, era uma... Eles vinha assim, pô, ela quer crescer ou algo assim, né? Aí eu comprei minhas primeiras ferramentas Tudo do mais, assim, eu nem tinha noção do que eu tava comprando Comprei tudo do mais barato Mas quando eu cheguei lá, o cara, pô, tá comprando ferramenta Aí no início, cara, eu comecei ganhando 90 dólares no dia 90 dólares Aí o cara, eu comecei a ver, pô, 90 dólares Aí eu preciso ganhar mais Aí eu fui aprendendo, sei lá, eu fui botando com fé, assim, no negócio E fui pegando o gosto Porque a limpeza é bom, né? Mas... Bom, assim, entre aspas Porque eu não gosto particularmente Mas eu disse assim, pô, vou encarar isso aí e fui O que que é uma limpeza de construção? É literalmente limpeza de construção? Não, é assim, é... Eles terminam de construir Aí fica aquele pó grosso, aquela... Aquele pó bem grosso O que que a gente faz? A gente entra e tem que tirar... Limpar tudo, tudo Desde do teto, da... Da lâmpada do teto, da luminária Tudo, 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 tudo Depois de tudo finalizado É, e tipo, é o mais complicado É mais difícil que limpar uma casa normal Mas é tipo assim, é... Eles só limpavam a casa finalizada Ou tipo, a casa que tá... Por exemplo, acabou de reformar Eles arrancaram o teto, tudo Igual essas loucuras aqui, né? Que quando o pessoal compra a casa, né? Ele normalmente arrebenta tudo, né? E vai passar encanamento novo, fiação nova, né? Esse tipo de limpeza ou é diferente? Não, não, é... Existe esse tipo de limpeza Mas o tipo de limpeza que eu fazia era, por exemplo A gente tá... Terminou todo o trabalho Já tá entregue, tipo, pronto pra ser entregue pros donos da casa Aí vem as mulheres da limpeza E fazem a limpeza de construção Sim E essa limpeza de construção aqui Pra quem é dona do trabalho, ganha muito bem Você limpeza de construção dependendo o tamanho da casa Ou pra quem tu vai fazer o serviço Não ganha menos de mil dólares por casa Sim, sim Mas também imagina Depois de uma obra inteira Como é que fica a casa? Pra limpar as coisas Não é só assim, tipo, tu vai passar um negócio Não, cara, tu passa um pano Vai sair preto Tu vai olhar Ele tá branco de novo de poeira Tu vai ter que passar uns três, quatro panos Sim E limpando, 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 não é assim? Então é complicado, assim, às vezes Eu imagino porque quando eu trabalhava na construção, né? Que a gente ia nessas casas que já estavam pra finalizar, né? A gente via que a casa ainda tava suja Tipo, ela já tava no final já Mas você passa, ela tinha aquela camada de pó branca Exatamente Então a gente, quando a gente trabalhava na limpeza E as outras mulheres que trabalhavam comigo Não pode ficar nada, nada sujo E tipo assim, a maioria que nem geladeira, fogão, micro-ondas Essas coisas, eles vêm tudo com um plástico, né? Novo A gente tem que tirar tudo, limpar tudo a geladeira Tirar todos os negócios dentro da geladeira Mesmo que ele esteja novo, tem que lavar tudo Tem que deixar tudo 100% Tipo, tem que deixar a casa pronta pra entrar, né? Tipo, o dono tem que chegar e falar assim, ó Uou, se tiver algum errinho, tem que voltar Porque eles pagam muito caro E americano aqui é chato O americano, se ele pagou, ele quer o serviço bem feito Você se sentiu alguma dificuldade pra entrar nessa área assim? Como que é a aceitação? Porque a galera pensa, poxa, construção, né? Normalmente é mais homens, né? Que vai pra essa área, né? Como você se sentiu quando você foi procurar, por exemplo? Teve algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Não, cara, tipo, eu acho que depende do homem, entendeu? Depende pra, sei lá, do tipo de ambiente que tu vai trabalhar Por exemplo, aqui, quando eu comecei a trabalhar, era muito hispano, né? E alguns brasileiros, muito pouco americano Então, os hispanos, assim, eles não são preconceituosos Todos querem te ajudar pelo fato de tu ser mulher Ah, sim! Tem muito disso, entendeu? O fato de tu ser mulher, eles querem ajudar Só que daí sempre vem, sempre não Às vezes vem aquela segunda intenção, entendeu? Ah, sim! Vem uma segunda intenção nessa ajuda que eles querem te dar Aí eles já começam a fazer perguntas Já, ah, tem namorada, é solteira Já começa assim, entendeu? Daí tu vai sentir O momento que tu tiver o primeiro contato com uma pessoa que quer te ajudar Já vai saber se ela tá querendo te ajudar ou se ela tá com uma segunda intenção Uhum! Mas, tipo, de preconceito, coisa assim, é... Acho que eu nunca passei um preconceito, assim... Às vezes, assim, o que acontece é de tu chegar a fazer um trabalho Aí, por exemplo, agora, eu já tenho três anos Já tenho muita experiência Sim! Eu sei o que eu tenho... Se tu falar assim, ela tem que fazer tal coisa Eu vou lá, aí eu vou fazer Aí, por exemplo, aconteceu recentemente num trabalho que eu cheguei E o rapaz falou assim, eu falei que ia começar por um negócio Ele falou, não, eu falei que ia começar fazendo um... É um, como é que eu vou... Eu não sei falar isso É tipo um... Pode falar muito, quer Uma parte de... Uma madeira que eles colocam em cima pra fazer um enfeite ao redor da sala, assim, sabe? Agora não me fugiu o nome Aí, tipo, eu ia começar por essa parte Ele falou, não, tem que fazer um corte bem perfeito, né? Que aí tem que usar o pincel e tem que fazer o corte bem alinhado E aí ele falou, começa pelas portas, que é mais fácil Aí eu falei, beleza Aí eu fui fazer o trabalho Eu fiz todas as portas do trabalho Fiz todos os marcos das portas, né? Tudinho E eu fui, terminei tudo rápido E fui lá fazer um negócio que ele falou que eu não ia conseguir fazer Porque eu disse assim, eu sei fazer, mas ele não sabia Tipo, sem julgamento Mas eu sabia que eu sabia fazer Então eu não sei se ele chegou lá e depois falou assim, pô, subestimei ela E ela sabia fazer o trabalho Então acontece muito isso, de os homens subestimarem Subestimarem Ah, subestimar Tipo, ela não vai saber fazer É, você trabalha com pintura, né? Uhum E quanto que ganha na média, assim? Porque a galera sempre fica curiosa do Brasil, né? Quanto que ganha na média, assim? Cara... Uma pessoa que chegou agora, vai, por exemplo, não sabe nada Essa pessoa vai ganhar no mínimo 100 dólares No mínimo 100 dólares No mínimo 100 dólares Mesmo que tu faça um negócio certo Que tu saiba fazer Ele vai ficar em cima de ti Aí nesse momento que tu vai fazer um negócio errado Ele vai olhar pra ti e vai dizer assim, ó Tu quer ganhar um aumento? Não sabe fazer um negócio direito? Tu quer ganhar um aumento? Sim É a pressão que ele tá te colocando Que vai te deixar nervoso Que vai fazer um negócio errado bem na frente dele Aí eles ficam usando esses joguinhos Pra não te dar um aumento, entendeu? Então tem que ser muito esperto Eu, hoje, quando eu procuro um trabalho Eu já mando as fotos do que eu tenho experiência Que eu tiro muita foto Faz vídeo também Então eu já mando as fotos do que eu tenho experiência E eu já falo assim, ó Menos de tanto eu não vou Se tu me pagar por menos de tanto eu não vou, sabe? Aí tem o pessoal, ah, não sei o que Tem que ver do trabalho Beleza, tem que ver Mas por menos de tanto eu não vou Nem saio da minha casa Ah, vamos agora pras perguntas Que vocês mandaram aí no Instagram, né? É... Eu acho que é Matheus, né? Tá... O Instagram tá... Matfausa Matfausa Eu acho que é Matheus Ele perguntou assim Qual dica você daria pra quem quer ir pros Estados Unidos Pra trabalhar na construção? Ah cara, que se prepare no Brasil Que se tiver a oportunidade de... Não sei o que essa pessoa vai vir Porque construção é muita coisa, né? Então vamos dizer Se vai trabalhar em pintura ou massa corrida Que aqui se chama tape, plaster E tente fazer alguma coisa no Brasil relacionada a isso Pra não chegar cru aqui, entendeu? Porque tu vai chegar cru aqui e... Principalmente de homem pra homem Falando Os caras não tem paciência Os caras... Esplicar, explicando... Não... E outra... Eles acham que é tudo concorrência, entendeu? O trabalho tem, vamos dizer assim... Sem vagas Mas o cara acha que vai tirar a tua, entendeu? Que tu vai tirar a dele Ah... A pessoa aprender mais do que ele, né? Pra... Tomar o lugar dele Exatamente Eu senti muito isso quando eu trabalhava na construção Exatamente Você trabalha na construção no Brasil? Você trabalharia? Hoje eu... Eu trabalharia Hoje eu trabalharia Porque... Não... Antes eu... Antes eu... Antes eu... No Brasil eu não me imaginava antes Quando eu morava lá Trabalhando nisso Porque... Tipo falava... Pô, né? Construção Só o homem e tal... Não me imaginaria trabalhando lá Na época que eu morava lá Como foi o primeiro dia de trabalho? Você sabia o que fazer? Como fazer? Claro que não, né? Não... Não sabia Fiquei... Todos... Mesmo que... Meu primeiro dia na construção Eu fui super nervosa assim Tipo... Não sabia Não tinha noção do que eu tava fazendo E eu ficava tipo assim Será que eu tô fazendo certo? Ah, será que tá errado? Ou... Sempre ficava meio apreensivo Assim... Ou... Será que tá? E... Até hoje assim Quando eu vou pra um lugar novo Até eu me adaptar Eu gosto de trabalhar Quando eu vou pra um lugar novo Por exemplo... Esse último... Fui fazer um part time aí Esse final de semana passado E eu tava... Fiquei sozinha no trabalho Então foi tão bem melhor De mostrar o meu trabalho Pessoal me deixou à vontade Eu fiz tudo Depois que a pessoa chegou Tá de boa Então... No primeiro dia Se tiver essa oportunidade De estar sozinha Então seria muito melhor Porque... Senão tu fica assim A pessoa fica em cima de Tito E fica... Você tá trabalhando ali E o cara tá ali olhando assim É, exatamente E aí tu fica assim Meu, será que tá certo? Aí parece assim... Porque todos os trabalhos que eu fiz aqui Na pintura Na construção Por incrível que pareça Cada lugar que tu vai Tem uma coisa nova pra te aprender E eu sou tipo assim... Eu... Eu sou muito aberta, entendeu? Eu gosto de aprender Eu não acho que... Ah, eu aprendi de um jeito Aquele jeito é o certo E vai ser o certo pra sempre Então todo lugar que eu vou Eu aprendo uma coisa diferente Aí às vezes assim... Eu tô fazendo um negócio A pessoa tá me olhando Mas será que o jeito dela é esse? Será que tá errado? Aí às vezes quando eu tô fazendo uma coisa A pessoa chega assim... Ó, tem esse jeito aqui Aí eu já... Aí ela me explica o jeito dela Aí eu já passo do jeito dela, entendeu? Qual foi o tipo de serviço mais difícil que você fez? Ou que era tão difícil que você não conseguiu fazer? Se teve... Ah, isso é uma boa pergunta que eu tenho Já chorei, ah O mais difícil que eu fiz, cara Foi um trabalho que era... Se chama aqui... Estrut... Não, não é... É tipo um... Um tape, um plaster Só que ele é com uma mistura de cimento Com um strutolite Que é um outro material que eu não sei explicar como é É tipo um cimento aqui E esse trabalho era só no teto Que a gente foi fazer E era um teto de cimento, restauração Cara, a gente trabalhava tipo as 8 horas Só com os braços erguidos assim Então tipo, era só o teto Nossa Meu, era terrível E tipo, nós trabalhávamos em andames Porque o teto era muito alto E aí eu tinha que bater a minha massa E tinha que levantar a massa pesada pra caralho Em cima do... Nossa Do andame Aí subia no andame e ficava o dia inteiro aqui trabalhando E aquele negócio secava muito rápido E ficava duro E tinha que fazer uma força enorme com os braços Chegava em casa no outro dia Tipo, eu dormindo de madrugada Isso aqui e tudo Eu dormindo de madrugada Os braços informigavam E eu tinha que jogar os braços assim pra... Pra fora da cama Pro sangue descer Uhum Foi o trabalho mais horrível Um dos mais horríveis Tirando a demolição Limpeza de demolição Os caras demoliam É isso que eu te perguntei no começo né Porque tipo Os caras quebram tudo Fica aquela sujeira É Eu trabalhei no... Dois meses no frame de madeira Uhum E aí o que acontecia Teve um trabalho que a gente teve Eles estavam demolindo Pra reconstruir os frames da casa né Aí eles derrubavam as coisas velhas E eu e uma outra mulher Tinha que pegar as coisas E colocar as coisas no container Mas era um dia inteiro E era tipo Pensa tudo madeira Sim Tudo que tem numa casa Tudo velho Tudo velho Então tipo Bah tá louco Cheguei no dia assim chorando Falei meu Deus O que que eu to fazendo na América velho Todo mundo se pergunta Acho que todo mundo que trabalha na construção Faz essa pergunta O que que eu to fazendo aqui da minha vida O que que eu to fazendo na América Ah e uma coisa né Todo mundo que tem aquele sonho de vir pra cá Eu vou falar Eu pelo menos eu tinha né Que eu via os filmes do Central Park Eu pensava assim Pô velho Eu vou lá Vou dar aquela caminhadinha Não sei o que né Que nem nos filmes lá Dando aquela Dando aquela malhadinha Lá no Central Park Ô meu Tu vai chegar no final de semana Tu vai querer levantar da cama Tu vai levantar Porque tu vai falar assim Pô né velho Eu trabalho pra caralho Eu tenho que fazer uma coisa Eu trabalho muito Eu tenho que fazer alguma coisa Então é isso gente O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado né A entrevista não terminou Tem uma pergunta muito interessante Que foi levantada ali né Por que que ela preferiu a construção Do que a limpeza né Na continuação ela vai falar Como que funciona a limpeza né Como que as pessoas que contratam pagam né Como que funciona o trabalho Como que é o tipo de limpeza tá bom Se vocês quiserem a continuação Coloca bastante comentário aí embaixo né Pra mim ver que vocês querem de verdade beleza Muito obrigado todo mundo que mandou as perguntas lá né Teve algumas que ela já tinha respondido Então achei meio sem sentido colocar de novo né E acabou ficando repetitivo Sigam a Thaís no Instagram Tá aparecendo aqui E também vou deixar o canal dela na descrição E o Instagram também tá lá na descrição beleza Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda E ative o sininho das notificações Porque aqui tem vídeo todo dia 8 horas da noite horário de Brasília beleza Mais uma vez Muito obrigado por assistir Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo Bye bye E aí